Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Bersot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. Geraldo Lemos Neto, médium, escritor e palestrante espírita de sucesso, foi muito amigo do Chico Xavier. Ele conta, numa das suas entrevistas, quando lhe perguntado quais teriam sido os dois fatos mais importantes da sua vida, ele diz que esses dois fatos mais importantes da sua vida, fatos que ocorreram com ele, que ele sentiu claramente a presença do divino lhe orientando. Esses dois fatos foram, de certa maneira, dirigidos pelo Chico Xavier. O primeiro, ele diz, foi quando conheceu o Chico Xavier. E o segundo, quando ele reencontrou o Chico Xavier depois da sua morte, da sua desencarnação. O primeiro fato, ele diz o seguinte, ele diz, para ilustrar a importância do Chico Xavier na sua vida, ele conta que certa vez estava na casa do Chico Xavier, e os dois estavam sentados na mesa, o Chico estava ali fazendo alguma coisa relacionada à sua mediunidade, respondendo alguma carta, alguma coisa assim, e o Geraldinho estava estudando matérias da faculdade. Ele era estudante na época. E, subitamente, ele se viu tomado por um enorme, um gigantesco, um avassalador amor pelo Chico Xavier. Esse sentimento foi um sentimento tão profundo que o descentrou. Ele se sentiu meio deslocado no tempo, no espaço, e tamanha a força desse sentimento amoroso que ele sentiu pelo Chico Xavier. Então, ele perguntou para o Chico Xavier, Chico, a nossa relação é uma relação muito profunda. É uma relação que não pode ser uma relação somente desta vida. Nós temos uma história muito grande, com certeza, em outras vidas também, Chico. Me diga, Chico, quem nós fomos nas vidas passadas? Você foi minha mãe? Eu fui sua mulher? Você foi meu marido? Você foi minha filha? Eu fui seu filho? Nós fomos irmãos? Quem, Chico? Nós fomos nas outras vidas? Porque nós temos que ter tido uma longa caminhada de existências para eu poder sentir o que eu sinto por ti. Ao fazer essa pergunta para o Chico, ele acalmou mais e retornou, digamos assim. Então, ele tinha poucos minutos até mesmo se esquecido da presença do Chico Xavier ali na mesma mesa que ele. Mas agora ele já voltara a ponto de escutar a resposta do Chico. O Chico lhe diz, Geraldinho, nós já fomos tudo isso e muito mais. O Chico está dizendo para ele, então, que ele um dia foi mãe do Geraldinho, foi marido do Geraldinho, foi mulher do Geraldinho, foi irmão do Geraldinho. Agora, eles são grandes amigos. As nossas reencarnações, junto, Geraldinho, elas já ocorrem há 40 mil anos. 40 mil anos. Muito transgressivo isso, né? O mundo é encurtado, o mundo de 40 mil anos é comprimido, né? E todos os vínculos amorosos, afetuosos, eles são borrados, porque o sujeito já foi irmão, já foi mulher, já foi marido, já foi mãe, já foi avó, um do outro. É uma fantasia muito transgressiva, né? Muito transgressiva. Bom, essa foi uma amostra do Geraldinho da relação dele com o Chico Xavier e do impacto que foi essa sua relação. Então, conheceu o Chico Xavier em vida. Conheceu o Chico Xavier em vida, foi um dos fatos mais marcantes, um divisor de águas na vida do Geraldinho. E o segundo fato foi após a morte do Chico Xavier. Um ano depois da morte do Chico Xavier, no dia do aniversário do Geraldinho, ele estava atravessando um período muito difícil na sua vida. Estava trabalhando numa empresa demais, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, um tipo de trabalho que não lhe trazia uma grande satisfação pessoal, estava ganhando mais ou menos bem, mas do ponto de vista da realização pessoal, isso estava deixando ele muito, ele estava muito, muito insatisfeito. Então, ele estava angustiado, deprimido, estava muito triste e não sabia para que lado ir, no que rumo tomar, abandono o trabalho, não sabia o que fazer da vida. E ele vai dormir assim. Então, é dia do seu aniversário. O dia do aniversário é, sobretudo, um dia de balanço, de balancete existencial. Então, ele vai dormir com esses pensamentos, e não é à toa que logo após adormecer, ele vai iniciar uma viagem astral, um desdobramento perespiritual. E, ao iniciar essa viagem astral, ele é logo interpelado pelo espírito de um jovem desconhecido de mais ou menos 20 anos. E o espírito logo lhe pergunta, você quer ver Chico Xavier de novo? É tudo o que ele quer. É tudo o que ele quer. E ele responde, claro, mas será que eu posso? Será que eu consigo subir até onde ele está? E o espírito lhe responde, você não precisa subir porque ele já desceu. Ele está aqui em Belo Horizonte. Ele está aqui na Praça da Liberdade. Se você quiser, nós vamos rumar para lá. Você quer? É claro que eu quero. Vamos já para a Praça da Liberdade. Imediatamente o espírito o conduz para a Praça da Liberdade. O Geraldinho diz que teve uma visão maravilhosa da Praça da Liberdade. Porque ele viu a Praça Real, a Praça dos Vivos, com os carros transitando para lá e para cá. E ele viu a Praça da Praça da Liberdade espiritual, com centenas de tendas brancas. Diante de cada tenda branca, milhares de filas. As pessoas estavam em filas para entrarem nessas tendas. O espírito o leva para uma dessas tendas e o conduz a uma sala. Nessa sala, um sofá em forma de V. E quem ele avista sentado sozinho no sofá? O Chico Xavier. O Chico está ali esperando somente para ele. Ele está sentado ali. Quando ele vê o Chico, ele não se aguenta. Se joga aos pés do Chico. Ele senta no colo do Chico. E o Chico começa a afagar os seus cabelos. O Chico Xavier exerce ali, portanto, um papel, obviamente, paternal. Acolhendo, literalmente, corporalmente e afetivamente, o seu filho. E o Chico Xavier vai passar a noite inteira conversando com ele. Lhe dando conselhos. E vai lhe dizer, Geraldinho, você tem que retornar ao Espiritismo. O Geraldinho estava há oito anos afastado do movimento espírita. Frequentava muito pouco. E o Chico Xavier, como um bom pai, orienta o retorno do filho, a Lídia Espírita. Você vai voltar, que você será bem recebido. Eu vou fazer o meio de campo. Eu vou conversar com as pessoas. E isso depois, o Geraldinho vai comprovar. Várias pessoas vão dizer para o Geraldinho, Eu sonhei com o Chico Xavier e o Chico me disse, Geraldinho, que você estava voltando para o nosso movimento. O Chico Xavier havia feito ali um papel de mensageiro para facilitar o retorno do Chico Xavier, do Geraldinho ao movimento espírita. E mais, o Chico Xavier vai lhe dizer tudo o que irá acontecer nos próximos 20 anos. Quem vai morrer na sua família, quem vai adoecer, quais serão as conquistas do Geraldinho nesse período. E tudo aquilo que o Chico Xavier havia predito, aconteceu. Aconteceu exatamente como ele havia dito que aconteceria. Sempre que eu escuto esses relatos, eu fico pensando quais teriam sido os fatos vividos que teriam levado o sujeito a construir fantasias tão exuberantes. O sujeito dissolve o tempo e, além de convocar outros mundos, Convoca também outras existências para lhe dar sentido, amparo, consolo e esperança.